Então, cumprindo a promessa que eu fiz, que se esse post aqui tivesse pelo menos 100 comentários e teve, muito obrigado a cada um que comentou, a cada um que marcou um amigo, muitíssimo obrigado. Cumprindo a promessa, nós vamos mostrar como é o processo de legalização do seu título, tudo simplificado e você pode fazer este processo em até um dia. Para isso, vamos receber uma egressa da Universidade Sud-Americana, doutora Laís Borges. Olá, eu me chamo Laís Borges, sou médica, egressa da Sud-Americana no ano de 2019, acabei de sair do forno e quero compartilhar com vocês, em algumas etapas, como legalizar o seu diploma, seus documentos em Assunção. Além dessas etapas de como legalizar, vai ter também um brinde, um super brinde aí, que são dicas de coisas para facilitar a sua vida lá em Assunção. Passo 1. Você vai chegar em Assunção e vai até a sede sud-americana em Assunção, o reitorado. Lá você vai receber o seu diploma, vai receber o seu histórico de notas e vai receber uma constância de que o seu título foi emitido pelo MEC. Com esses três documentos, você vai para o nosso seguinte passo. Passo 2. O nosso passo 2 é no MEC. Lá no MEC, você vai precisar legalizar alguns documentos. O seu diploma e o seu histórico de notas, eles já vão vir legalizados pelo MEC, então eles, você não precisa legalizar lá. Mas o seu programa de disciplinas, a sua lei de criação de faculdades e a nômina de docentes, você vai precisar legalizá-la no MEC. Cada documento desse custa em torno de 11 mil guaranis lá no MEC para legalizar. Então, só isso que você vai precisar lá no MEC e demora mais ou menos cerca de uma hora a uma hora e meia lá no MEC. Passo 3. Eu não falei na sud-americana que abre 8h30 da manhã. Tá. Saindo do MEC... Passo 3. Passo 3. Saindo do MEC, você vai ao Ministério da Saúde. Só que antes de entrar no prédio do Ministério da Saúde, você vai do outro lado da rua até uma copiadora, que é copiadora e escribania, e lá você vai fazer algumas cópias de documentos, desses documentos que vão aparecer aqui do lado. Vai tirar essas cópias e vai autenticar o que for necessário. Lá nesse local também você consegue tirar o seu antecedente judicial. E aí, fazendo toda essa documentação lá, tirando sua foto 2x2 lá também, aí você pode atravessar a rua e ir até o Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, você vai tirar o seu registro profissional, vai receber a sua carteirinha de médico, e vai também receber uma constância de registro profissional. Para quem quer revalidar o seu diploma no Brasil, essa constância é muito importante. Tá. Passo 5. Ministério das Relações Exteriores. No Ministério das Relações Exteriores, você vai fazer o apostilamento de todos esses documentos legalizados. Seu diploma, o seu histórico, o seu programa de disciplinas, a lei de criação da faculdade, a nômina de docentes, a declaração de registro profissional, todos esses documentos você vai legalizar, vai apostilar lá no Ministério das Relações Exteriores. Cada documento desse, para apostilar, custa em torno de 169 mil guaranis. Eu vou colocar o valor exato aqui embaixo, para que vocês saibam direitinho e possam fazer aí uma previsão de custos. Certo? Agora, no passo 6, eu vou dar algumas dicas para vocês. Tá. Eu sugiro que vocês saiam de Pedro Juan, no ônibus de 11 horas da noite que temos aqui até Assunção. E aí, nesse ônibus, você vai chegar por volta das 6 horas da manhã em Assunção. Então, você já chega na rodoviária, toma o seu café da manhã lá e parte para a faculdade. Lá na faculdade, a faculdade abre por volta de 8 e meia da manhã. Então, você já chegou lá cedinho, já colocou o seu nome na lista e já fica esperando para receber a sua documentação. Há uma diferença entre você ir sozinho ou em dupla e você ir em grupo. Quando você vai em grupo, dificilmente você consegue resolver tudo em um dia. Porque acaba que a gente divide táxi, claro, para diminuir as despesas. E a gente acaba tendo que, pelo coleguismo, esperar um ao outro. E aí, isso demanda tempo e você acaba se atrasando e não consegue resolver tudo em um dia. Mas, se você for entre uma e duas pessoas, vocês conseguem, sim, resolver tudo no mesmo dia e já voltar para Pedro Juan ainda no mesmo dia. Muito obrigada. Eu espero que com esse vídeo tenha ajudado, contribuído aí com você que está nessa fase ansioso de legalizar o seu diploma, receber, que é um momento muito importante, muito emocionante. É como se fosse ali uma cerejinha do bolo para a gente que lutou aí esses seis anos aqui no Paraguai. É isso. Muito obrigada. Obrigado.